A sexta rodada do Campeonato Piauíense de Futebol começou no sábado para as equipes do Parnaíba e de Picos. O jogo foi eletrizante e a rede balançou várias vezes no estádio municipal em Parnaíba. Só no primeiro tempo foram três gols, dois deles do jogador Marcos Gasolina, volante do time Azulinho, e um do camisa 9 Zangão, da Sociedade Esportiva de Picos. Devido a problemas operacionais, ficaremos devendo os gols da primeira parte da partida. Já no segundo tempo, depois de uma falta cometida dentro da pequena área, contra um jogador de Picos, o árbitro autoriza a cobrança de pênalti, onde Bibi vai lá e iguala o marcador no estádio municipal. Quem cometeu a falta, o volante Piru, foi expulso da partida. O Parnaíba fica com o jogador a menos no campo. Diferença que não durou muito tempo, pois em seguida o jogador picoense Fabiano comete falta grave e também é expulso do jogo. Marcador e número de jogadores iguais para ambas as equipes. Depois disso, o Parnaíba perde inúmeras chances de gols. E a impaciência em conseguir a vitória faz com que os jogadores azulinos perdessem a cabeça, como no caso do autor dos dois gols, Marcos Gasolina, que acabou sendo expulso também. Porém, mesmo com a desvantagem de um jogador a menos, o Parnaíba conseguiu aumentar o placar. Depois de uma falta cobrada, o atacante Zé Rodrigues foi lá e marcou de cabeça. Encerrando o placar assim, Parnaíba 3, Picos 2. Resultado animador para o Tubarão do Litoral. A gente fica satisfeito com a vitória. A vitória sempre é o objetivo principal de uma equipe. A gente trabalha muito seriamente para isso. Às vezes as vitórias são fáceis, outras são difíceis, outras parecem possíveis, mas acaba acontecendo. Hoje foi um jogo muito atípico, uma expulsão primeiro conosco, depois doamos lá, depois mais uma para nós. Então dificulta muito isso, essa instabilidade dentro de campo. Nós só temos que parabenizar os jogadores pela grande luta, pela grande virtude de se entregarem, de doarem tudo o que tem pelo Parnaíba. Situação diferente para o treinador picoense, que devido aos resultados não satisfatórios da CEP, anunciou ali mesmo sua saída do comando da equipe. Eu acho que faltou competência, faltou tranquilidade, mas futebol é isso aí. Aquele que sabe aproveitar as oportunidades no jogo, aquele que erra menos, consegue as vitórias. O Parnaíba está de parabéns, conseguiu uma vitória. Em três bolas paradas fizeram três gols, tiveram várias, mas em três tiveram êxito. E a gente tem muito a lamentar, porque o nosso planejamento era colocar a CEP no G4, deixar uma CEP bem colocada. E conversei com o presidente, já entreguei meu cargo, ele já conversou com a diretoria e vai em busca de outro treinador. Vou desejar toda sorte do mundo a CEP. Com essa vitória contra a equipe do Picos, o Parnaíba briga pela liderança do campeonato piauiense de futebol contra a equipe do River, a qual ele joga no próximo domingo no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Embate que já está sendo pensado pelos jogadores do Parnaíba e que acreditam que o Tubarão do Litoral ainda pode sim encerrar esse primeiro turno em primeiro lugar na tabela de classificação. Vitória no último minuto, a gente conseguiu. Assumimos a liderança, agora é trabalhar para aproximar a partida contra o River, para a gente brigar pela primeira colocação e o título simbólico. A gente superou, a gente mesmo, saímos na frente, empataram, no finalzinho a gente conseguiu uma vitória, que foi, graças a Deus, que a gente deu o máximo da gente. Agora é trabalhar, como a gente já falou, para aproximar a partida.